Olá gente bonita do meu Brasil! Eu sou JP e você está no canal da JPL Brasil! Hoje eu vou passar para vocês algo que para muitos é novo, para outros já conhecem, mas é o nosso sistema Metro Delivery JPL Brasil. Como funciona? Você que mora aqui em São Paulo, na Grande São Paulo, perto de alguma estação de metrô, você faz o seu pedido, marca o horário, o dia e nós levamos até você na catraca. Simples assim, pagamento em dinheiro. Nós cobramos uma passagem de metrô, hoje está 3,80, ok? Você passa seu pedido pelo WhatsApp, por e-mail ou por telefone, o WhatsApp 97050 8383 011, o e-mail jplbrasil.com.br Você acessa nosso blog jplbrasil.com.br Vê todas as revistas virtuais, escolhe os seus produtos, faça o pedido, nos liga, passa e marca o horário. Bem simples, ok? Você que mora pode ser em Corinthians e Itaqueva, pode ser Jabaquara, Vila Mariana, Paraíso, não importa. JPL Brasil facilitando a sua vida. Um grande abraço e até a próxima!